Aqui nós estamos diante de uma situação que identificamos como potência de um quociente, porque temos uma divisão aqui. Embora esse tipo de expressão normalmente apareça na forma de fração, isso foi apresentado a mim dessa forma. Então, vamos trabalhar, não tem problema, veja só como é que a gente pode lidar com isso. Esse expoente aqui de fora vai se distribuir para cada uma das potências que a gente tem bem aqui. Então, com o que a gente vai ficar? Ficamos com o 15 elevado a 2, nós o colocamos entre parênteses e ficamos com o expoente 3 lá fora. Isso vai ser dividido por esse 2 elevado a 4, que vai aparecer aqui entre parênteses, com o expoente 3 lá fora. Esse expoente se distribuiu para cada uma das potências. Aí a gente utiliza a propriedade da potência de potência. Eu conservo a base 15 aqui, o expoente de dentro multiplica com o expoente de fora, 2 vezes 3 é 6 aqui, está. E isso dividido ainda por quanto? O 2 aparece aqui como base, não é? E o expoente de dentro multiplica o expoente de fora, 4 vezes 3 é 12. Então, o 2 fica elevado a 12. É isso que a gente vai fazer aqui também, veja só. Esse expoente aqui vai se distribuir para cada uma dessas potências. Então, professor, o x² vai aparecer entre parênteses, isso mesmo, e o expoente 3 lá fora, correto? Isso vai ser dividido por outra potência. Temos aqui y elevado a 4, que aparece aqui entre parênteses, e o expoente 3 lá fora. Como a gente vai lidar com isso? Da mesma forma que a gente já está fazendo. Conservamos a base, multiplicamos o expoente de dentro com o expoente de fora, 2 vezes 3 é 6 aqui, está. Isso aparece dividido por y elevado a quanto? Multiplicamos o expoente de dentro com o expoente de fora, potência de potência. E 4 vezes 3 é 12. Aqui está. Lembrando que normalmente a gente observa isso aqui na forma de fração, mas também funciona assim. Desafio você a fazer este aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus